Qual que é seu nome, amigo? Vamos sentar aqui. Vamos prozear aqui na praça. José Roberto, você nasceu em Muzambim? Muzambim. Nasceu aqui mesmo? É, 75 anos. Quem nasce em Muzambim é o quê? Muzambiense. Muzambiense? Muzambiense. Deixa eu colocar o microfone no senhor aqui. Aí bateu um papo. Olha, primeira vez que eu venho em Muzambim, tô gostando muito, viu? É, porque o povo aqui é muito bom, muito amigável com os outros. Uma cidade tranquila, né? Muito bem cuidada. É, tranquilo. Graças a Deus aqui. Aqui uns... É a mesma coisa que os irmãos. E tu que chega, o povo que chega... Aqui tem pouco mais de 20 mil habitantes? Uns 22, mais ou menos. Uns 22 mil habitantes? Uma cidade pequena, né? Ela é pequena. Gospéja é maior. É, só que eu vou te falar uma coisa, cara. A cidade é pequena, mas é impressionante como a gente vê a prosperidade nessa cidade. É tudo simples. É a mesma coisa de gente, de pessoas de roda, tá? Mas você vê que é uma cidade que... Que rola uma grana, né? É. Não é verdade? É, agora logo... O capital aqui é muito alto. Por quê? Por causa da plantação de café? É café e gado. É, e gado. O gado também? O gado também. O gado também. O Zambinho ficou muito conhecido a nível mundial por causa do Milton Neves também. É, é o Milton Neves. Ele tá fazendo um prédio ali embaixo agora. Ah, ele tá construindo aqui? Ele perde a igreja ali, a Batista. E ele vem sempre aqui, então? Vem. Vem? Eu trabalho na mobiliária. Aquilo tem um prédio ali que ele tem um tanto de apartamento ali. É mesmo? Sempre tá aqui. Então, ele sempre vem pra cá. Milton Neves nasceu em Muzambinho ou nasceu em... Pode ser Montebello. Montebello. Eu acho que é Montebello. Nasceu em Montebello. É, mas ele foi mais convivido pra cá, né? Foi criado aqui em Muzambinho? É, foi criado aqui. Tem tudo, muitas coisas. Tem fazenda em Montebello também. Que legal. Ele sempre tá aqui. Quantos anos o senhor tá? 75. 75. Fiz 75. A vida foi toda a vida aqui em Muzambinho? Não, eu trabalhei em São Paulo. Eu trabalhei em muitos lugares. Cozado do estado de Minas, eu conheço pouco. Conheço mais o estado de São Paulo, porque nós aqui mais é na divisa, né? Então, a gente conhece mais aí na... Nosso setor mais é pro lado do estado de São Paulo. Conhece mais o estado de São Paulo do que o estado de Minas. Por que fui embora trabalhar pra São Paulo? Porque na época, quando ele limita, havia muita gente aqui, põe a laranja lá. Limeira tá aqui perto? É, né? É bem longinho. É de um lado do Campinas. Pois é, ué. Nós estamos a quantos km de São Paulo? Daqui lá? Mais ou menos. Mais ou menos. 350, mais ou menos. É chão. É chão, né? É mais perto, é Belo Horizonte. De Barbacena aqui, 450 km, cara. É chão pra caramba. É, eu conheço Belo Horizonte muito pouco. Tá longe, tá mais longe Belo Horizonte. Tá mais longe Belo Horizonte do que... Gosto bem em São Paulo. Do que São Paulo. Tá. Mal gosto. É Beirão Preto, gosta demais. É Triângulo Mineiro ali. Triângulo Mineiro. O senhor foi pra São Paulo com quantos anos? Primeiro avião foi com 16... Foi em 1965, mais ou menos. Fui fugido da minha mãe. Como assim? Foi, a cabeça meia fraca, assim. Mas pra trabalhar, toda a vida eu trabalhei. Aí ela não queria deixar eu e eu fui fugido dela. Foi fugido? Foi. Qual o nome da mãe? É Geraldo. Ela morreu já. É Geraldo Inácio. Dona Geraldo Inácio. E o pai? O pai é Rubens. O senhor Rubens. A mãe então não queria que o senhor fosse. Não? Hoje eu trabalho aqui. Eu aposentei e o mês que eu esgoto as coisas. É pouco o serviço. Mas não o serviço que o povo me... Serviço mais tranquilo, né? Mas eu fico aqui na praça. Aqui todo mundo me conhece. Eles me chamam quebra galho. Vamos lá até quebra galho. Quebra galho? É. Porque faz tudo? Eu faço de tudo. Tem São Paulo. São Paulo, se você falar que você vai fazer de tudo, eles não aceitam. É uma coisa ou outra, né? Cada um na sua área, né? Mas aqui eu faço de tudo, graças a Deus. O povo me conhece. E a qualquer hora que me chama eu vou, não tô nem aí. É mesmo? Tem muita amizade. Todo mundo me conhece na cidade, graças a Deus. O senhor tem imobiliária? Eu trabalho pra eles, 22 anos. Trabalha com imobiliária? Aposentei. Conhece toda a região aqui? Conheço. Zona rural? Conheço, conheço. É? Conheço tudo. Deve ter muita história boa na zona rural, não tem? É, é. É bom demais. Hoje eu gravei uma história com o senhor Luiz Benjamim. Benjamim? 91 anos. Ah, Benjamim. Mora sozinho. Mas é daqui? É daqui. Daqui de Muzambim. Eu conheço um Benjamim, mas é mais novo. É? Depois eu vou mostrar a foto dele pro senhor. Uma história muito legal. Mora sozinho na roça e tal. Às vezes na roça tem muitos... Tem uma certa mais ou menos lugar pra... Na roça a gente conhece, tem mais conhecimento. Vamos supor, igual patrimônio, barra bonita, os árvores. Então, a Ponte Preto que vai pra Jeruaia. Jeruaia também tá ficando bem... O senhor já chegou... O senhor já chegou a trabalhar na roça ou não? Já, trabalhei. Trabalhou também? Trabalhei. Já puxei a rabuda e já... É mesmo? Já trabalhou no Cabo da Inxaga? Já trabalhei muito. É porque na época, 50, 60 anos atrás, não tinha... Com a serviço, assim... Era tudo muito braçal, né? É, mas é braçal. Mas é rural mesmo, parte rural mesmo. Mas eu gosto. O senhor estudou? Eu estudei até a sexta férias. E eu sei... Na terceira, aí, de ginásio, eu sei mais que esse povo tem terceiro ginásio. Ah, é? Quer dizer que a sua sexta série dá surra em quem tem ginásio? Que legal. E dá. Você pode ver que tem muitos hoje, esses povos mais antes. E o outro também. O serviço não é só na parte da gente... Só no estudo, não. Tem que ter a gramática, tem que ter o serviço também para ajudar, não é mesmo? É igual a escola agrícola aqui que é o Instituto hoje. Lá eles estudam, mas trabalham também. Porque a pessoa que só não estuda, estuda, mas não faz o trabalho completo, não é um bom profissional. Deixa eu virar aqui um pouco a câmera para a gente. O senhor quebra galho? Vou chamar o senhor de quebra galho. É, o senhor quebra galho. O senhor quebra galho. Então, quer dizer que a sexta série do senhor vale mais do que alguns ginásios? Ah, vale muito mais, porque antigamente os estudos eram melhores, não é mesmo? Mal pergunto, o senhor está com quantos anos? Eu estou com 48. 48, mas já está pegando... Chegando... Chegando... Mas hoje eu vou falar a verdade. O conhecimento vale muito, não vale mesmo? É verdade, é experiência. É experiência. Eu acho que cada um nasce com o dom e a experiência. O estudo é muito bom. É bom, tem de ter o estudo junto no meio. Mas se você não tiver a experiência também, você não chega a lugar nenhum. Você não vê o agricultor, um que trabalha na roça, um plantar lá, não planta direito, não planta... E outra coisa também, que eu falo para todo mundo, hoje uma criança não entende o negócio de lua. E a lua ajuda muito na capacidade. Isso é verdade? Ajuda. Isso é verdade? Ajuda. Você pode crer o que eu estou falando. O outro tempo até eu estava com as covas lá em casa para plantar, estava plantando na nova. Plantava na nova, ela dava a foinha pequenininha e não crescia. Aí eu comecei a plantar no dia da cheia. Você esperou mudar a lua? É, mudar a lua. Aí eu plantei cada folha dessa mãe e conforme você vai cortar uma coisa, uma madeira, conforme a lua, ela não minguante, conforme o lugar, tudo tem seu... Você aprendeu isso com quem? Estou estudando. Estudando. Menino vem na cheia, se a menina vem na nova, na minguante. Ah, tem isso? Tem isso tudo. Tem isso? Isso tudo. Quer dizer, então, que se for nascer na lua nova... É, você não via antigamente as parteiras, eu já sabia. Ah, esse é menino. Não tinha aparelho, não tinha nada, eu sabia. Só de pegar na... É, sabia. Só de poupar, já sabia. Já sabia. Hoje você fala isso pra juventude? Não, pai, não. Não é outra coisa. Aqui é do Bodão, tem muita amizade, eu trabalho muito, por exemplo, uns 40 anos. Antigamente, nós chegávamos aqui, ficava ali no pezinho ali, ó, eles faziam pão com molho. Hoje, falar pão com molho, ninguém... Pão com molho, pão com molho. Eu já comi muito pão com molho. É, pai. É verdade. Pão com molho. Hoje não existe mais. Não, o cara fala pão com molho, hoje é hambúrguer, é outra, né? Eu fui em campeão esse dia, passei, também com o Bodão. É. Quando o Bodão falou, vai lá comprar um hambúrguer. Falei, eu não gosto não, não gosto de trem não, falei, pôr pra ele. E fui lá ver... Mas você não gosta de hambúrguer, não? Não gosto, não. Não? É igual o lasanha, eu prefiro o angu com feijão bem feitinho na hora, o que nós aqui mineiros é, gosta é exatamente. Gosta é disso, eu não gosto de lasanha, não. Ou um torremão bem aí, aí tem uma tensão da gente, mas esse negócio de comer, hambúrguer, essas coisas, engorda demais na conta, é outra que as pontas tudo mudam. Já, desculpa, viu? Mas não é certo mesmo, né? Os pão de oito é muita fermentação, muito. E eu já trabalhei na cozinha, eu sei fazer de tudo, contentivo de comida. É mesmo? Eu trabalhei em São Paulo, lá em São Paulo, no japonês, lá no São Bernardo dos Campos, lá no que é do Lula. Mas aí, eu já rodei mundo por lá. O pai dele mora em São Bernardo dos Campos, o pai de Giovanni. Ali em Piraporinha, eu conheço tudo aquilo ali. Eu trabalhei no Ipiranga, no Parque Dom Pedro, conheço tudo, já do Maria Paula. Parque Dom Pedro. Fiquei perdido, quando eu fui para lá, eu fiquei perdido, lá estava com 16 anos sem documento. Você perdeu lá? Eu perdi mais cheio, a minha tinha morado, era aqui na PEN, na entrada daqui para lá. Ah. Mas eu conhecia bem São Paulo, o Campos. O seu quebra galho, fala para a gente, em 2024, vamos voltar 20 anos no tempo, vamos voltar para 2004. 2004. Como era essa praça em 2004? Era bem mais bonita, bonita demais. Está brincando. Era, tinha aqui, aqui, aqui é tudo essas árvores, aqui é tudo cortada, cortada, certo? É mesmo? Morreu tudo, quase. Só tem umas três com um taxista, está começando a nascer ela ali, lá na frente, lá, na frente daquele carro, está começando, mas aqui tudo, tinha uma fonte luminosa aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Mas foi andando prefeito, prefeito, outros, um. Vai mudando? Vai mudando, vai mudando. Esses dias para trás mesmo, desmancharam quatro banheiros aqui, públicos aqui, mas não era banheiro mesmo, era só fachada também. Agora diz que vão fazer o outro, não sei. Vai fazer o outro. O senhor acha então que mudou? Mudou. Em 20 anos, mudou para pior? Ah, bom. No pensamento do senhor? É em tudo, viu? É? É. O salário, eles falam que o salário, ah, o salário é 1.400, é muito, é pouco, mas fica sem ele para ver, não é certo mesmo? Mas está desmudando, o povo está desmudando, o povo já não está tendo muito amor ao próximo mais. Não, isso acabou. Não é mesmo? Está acabando tudo. Isso acabou, o senhor quebra galho. E quando acha um bom, acha 10 ruim. Quando acha um empregado bom, acha 10 ruim também. É assim mesmo. E antigamente não, o povo trabalhava com gosto, com amor, né? Agora eu quero perguntar para o senhor, agora eu quero perguntar para o senhor, se o senhor lembra disso aqui, quando era tudo muito simples. Você lembra? É isso. Era terra de chão, aqui é tudo. Isso que eu queria saber. Não tinha um cruzeiro, depois puseram um cruzeiro lá embaixo. Era até gostoso, viu? O senhor sente saudade desse tempo? Muito melhor. É isso. Porque antigamente, hoje, o namorado já não estava quase tendo um assim, não. Não, antigamente assim, a mulher vinha para cá, andando para cá e os homens assim. Todo sábado domingo. Ficavam andando? É. Homem para cá? Não, não, não. Mesma coisa de fila, sabe? Mas ficava um atrás do outro? É, um atrás do outro aqui, para cá. E mulher para cá. E a fonte luminosa e aqui tudo, o jardim. Ficava passeando. Ficava passeando. Ficava sábado, domingo. Era uma delícia aqui, antigamente. Não tinha tanta marginalidade. Não tinha. Hoje o povo está... Não existia as drogas. Hoje o povo está desumano, para contar a verdade. O senhor começou o namoro, foi nessa praça ou não? Não. Eu sou... Eu... Foi em 1966, eu fui trabalhar em São José do Rio Pardo. Você ouvi falar de São José do Rio Pardo? São José do Rio Pardo, já ouvi falar. É, estado de São Paulo. Já ouvi falar. Aí, fui trabalhar lá, comecei a namorar, casei lá com 17. Ela é de lá? Ela é de lá, a primeira. Primeira? Eu tenho oito netos e cinco bisnetos. É? Tenho cinco bisnetos e oito netos. O senhor está no segundo casamento, é isso? Só que dessa vez... Ah, hoje não adianta casar, não. Por que o senhor quebra galho? Mas, amor... Não adianta nada. Se o senhor quer o quebra... Eu vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor quer o quebra galho, O senhor está separado? Não, eu estou com ela. Ah, está com ela. Estou com ela. Minha mãe só não se casar, não. Nós estamos juntos. Ah, vive junto. Mas faz 17 anos já. Vive junto, porque o senhor é o quebra galho. A outra, 40, 39 anos. A mulher que tem um quebra galho vai ficar com ele, porque faz tudo. Não faz tudo. Aqui nós faz de tudo. Lava, cozinha, passa. O senhor faz isso também? Faço. Faz isso também? Eu não tenho preguiça, não. Você sabe. Preguiça é pecado. Você sabe disso, né? É. Preguiça é pecado. É pecado. Na Bíblia, né? É. Até precisa andar. Se tiver com preguiça, não anda. Acaba caindo de costas ali. Não acaba andando, não é mesmo? É verdade. Eu acho que as coisas... É bom demais. É três coisas que eu acho bom. É Deus lá em cima. Eu não sei qual é a sua religião, mas pra mim... Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu creio em Jesus e Deus. Porque todas as religiões são boas. A pessoa seguir. Você não acha mesmo? Exatamente. Tem que fazer o bem, né? É o bem. Quem faz o bem... Pranta o bem, mas corre o bem, não é mesmo? Se planta mal, cai... Igual você está falando... Hoje as molecadas estão em uma droga violenta. Não é só moleque, não. Mudou demais, né? Mudou. Mudou o rumo. É por isso que eu falei que antigamente era melhor do que oi. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho cinco, viu, e dois mortos. Perdeu dois filhos? Dois. A primeira vez que eu perdi, se tivesse que oi, estava com 55 anos. É? É. Quantos anos tinha? Quando eu casei, eu estava com 19 anos, 20 anos que eu tinha. Mas ele, o menino... É menina. Ele viu o menino, é um casal. Mas nasceu e viveu um tempo? Não deu, é porque antigamente a costuma... Eu falo, a gente vai lá na frente e volta, vai lá atrás e volta aqui na frente. Eles falam, hoje as coisas que eu sou, não está não. Hoje tem ambulância, tem médico. Você vai daqui com aquele lugar, já está agendado um médico lá. Antigamente não tinha nada, só ia com a cara e a coragem. É onde morria muita criança, morria muita... Hoje morre com descuido. Com descuido. Não é certo mesmo? Não é certo mesmo? Porque se cuidar bem, ele sai formado lá pra frente. Até pra estudar antigamente, hoje na aula de alimentação, tem carne, tem macarronada, tem... Antigamente é uma sopa de fubá e o aiavá. E às vezes nem tinha, né? E quando tinha, a gente batia até fubá. A gente não batia fubá, mas as tripas batiam fubá, parabéns. As tripas batiam fubá. É, e ó, ele ali... Mandava fubá. A infância do senhor foi muito difícil? Hã? Fui. Foi? O pai era muito simples, a mãe? É simples, porque antigamente aqui era muito, era muito... Hoje, fala uma canjiquinha, hoje quase ninguém gosta. Hoje, a minha mãe, o meu pai, como a minha mãe comprava arroz, então comprava aquele queleirinho, aquele arroz que é separado, né? Que é dos pobres e o bico fino é para os ricos, né? Os ricos ficavam com o bico. É, ficava, então, né? Para chegar sábado e domingo, a gente misturava um pouquinho daquilo lá para comer, mas estava bom demais. As coisas mais gostosas, mais simples, mas mais gostosas. E as coisas, as tarixas, as coisas... Não gosto dessas coisas, não. Sente falta de tudo isso. E graças a Deus, hoje a gente tem de tudo, graças a Deus. O povo, eu aqui, tenho muita amizade. E o roubo, eu nem não compro, o povo me dá roupa. Dá roupa, sim. Trabalho para 11, vai ter um pouco de roupa, leva. É mesmo? Agora, antigamente, a gente não tinha uma chinela. Antigamente, até tendó, você lembra daquele tendó que a gente falava? Lembro, lembro. Era de saco, amarrada, é. Lembro disso, senhor. Eu fui para o... Eu estava com 14 anos, para 15 anos. É? Ainda fiquei chique aí, mas dava um chulé desgraçado também, né? Depois, meu que chute, aquele que chute, você lembra? Eu acho que esse que o senhor falou, eu não lembro, não lembro o meu tempo, não. Não, ele fazia... Não lembro o nome dele? Tendó. Tendó? Tendó. Tendó. Então, já falava tendó mesmo. Tendó? Tendó mesmo. Ah, o nome era tendó? É. Como que era feito isso? Era feito de corda de pita, que as pitas que tem... De piteira. É. De piteira. Ele fazia, esfriava, fazia, secava e fazia. E fazia que lá, e calçava que lá. Calçava. Tendó. Agora, hoje tem de tudo, o povo já está no conflamento, que é bem pior ainda. É, hoje tem de tudo e o povo acha ruim, não é verdade? É o que eu falo. E o senhor já usou Tendó? Eu usei de tudo na vida. Já usou Tendó? E não tem inveja, não tem vergonha. A única vergonha que eu tenho é não mexer nas coisas. Que bom. Não mata. Mas o resto, eu gosto de conversar. O povo gosta, às vezes, tem dia que fica sentado aqui, fica tudo conversando, que é tudo de modo. Tô batendo papo. Ainda tem isso aqui em Muzambi? Tem, tem. Muzambi, o povo ainda senta na praça pra conversar? Senta, pra conversar. Eu gosto. Isso é bom. A oi porque não tem ninguém, mas tem dia que tem as rearadas, tudo aqui, os mais novos, ali, né, brinca. Aqui, lá em cima, lá também é ponto de encontro. Senta aqui e fica de boa, batendo um papo, né? Não tem molecada pra ficar roubando. O senhor falou, o senhor tava falando da menina, quando perdeu a menina, ela já havia nascido ou não? Não, tinha nascido seis meses. Seis meses. Deu aquela parte, é crupe que dá na garganta, que tava a operar e não tinha condições. Crupe? É. Vai tampando. É uma carne. Sabe o que é isso? De noite. É de noite? É, é carne panjosa, que vai tampar. Isso? Não, é a vida luta. Isso matou sua filha? É, porque ela vai tampando, vai sufocando, vai crescendo aquele tiroides. Hoje não, hoje é fácil. E o outro menino? O outro deu dilatação. Dilatação. É a época de... Minha mulher não mamava no peito, sabe? Ah. E era leite. E não há qualquer leite, que antigamente era lactogênio. Ah. É, muito caro. E por aqui não existia, só existia pra fora, a gente trazia de fora pra alimentar. Então, e... E ele tinha quantos anos? Era novinho? Era novinho também. Novinho. Novinho. Mas, mas no fim. Hoje os filhos que estão vivos moram por aqui? Moram. Moram tudo aqui? É tudo. Um mora aqui na roça. Uhum. O outro tá até trabalhando em peregrês. Tem um trabalhando ali em peregrês. E o outro trabalha comigo, hoje cedo nós vamos trabalhar, às seis e meia, né? Tava lá, do lado de lá, do guardo do ano, trabalhando. Mas eu gosto de trabalhar. E adoro trabalhar. Adoro. Eu fiz dana comigo, pra que trabalhar mais? Saúde. Eu tenho saúde imensa. Tô com 75 anos, como de tudo, não me faz nada, não tem pressão mais. Sai cedo e vai trabalhar. E não fico dentro de casa mesmo. Não fico dentro de casa. Se ficar, se ficar, passar mal. Ah, eu fico doente. Não passa mal? Aí quando eu fico... Entra em depressão. Essa noite era duas horas da manhã. Ah. Ele termina. Era meia-noite que começou, toque, toque, toque. O cano arrebentou, porque esse calor dá muita dilacração nos canos. Aham. Até duas e meia, eu tava de cinco pulheradas no centro da casa. Arrumando o cano. Eu caí isso no dia da casa, caí, quebrou o nariz. Que é isso, seu quebra galho? Quebrei esse braço duas vezes. Que é isso? Quase morri. E o outro que caiu, o doutorado morreu. Quebrei o nariz. Que é isso? Que é isso aí, porque a gente operava. Que é isso? Caí na cabeça, naquela altura, na cabeça do chão. Pelo amor de Deus, tava fazendo o que lá? Tava trabalhando, escorreguei. Faz muito tempo? Ano passado, caiu uma chuva de pedra aqui, caiu uma chuva de pedra aqui, caiu uma chuva de pedra aqui, acabou, acabou com a cidade. Essa chuva de pedra passou em Barbacena. É, cada pedra é dessa mãe, parece um ovo de galinha. Quer dizer que o ano passado o senhor visitou a morte? Ah, eu visitei. Pô, a morte te visitou? Não, ela correu de mim. Ela correu? Eu falei, você não veio aqui não. Você caiu de cabeça? De cabeça, eu bati a mão, quebrei aqui ó, quebrei essa aqui. Você estava em quantas pessoas lá? Estava eu e meu filho de um lado, sabe? Aí o meu filho correu, chamou uma ambulância. Eu segui, eu tava quietinho assim, porque ele não pode mexer, senão é perigoso, né? Aí ele falou, ele morreu. Eu falei, não morri não, eu tô vivo aqui ainda. Mas não vou ter pra morrer, né? O que é que o senhor falou? O senhor tava quietinho, olha aí. É, tava quietinho, era caixangueiro no chão, tudo arrebentado, no colar dele. Aí ele falou, aí eu acho que já morreu. Eu falei, que morreu não. Eu tô vivo. Eu tô vivo aqui ainda. Passou dois dias, eu tava assim na casa, com o braço engessado, trabalhando de novo. Meu Deus do céu. O povo queria bater em mim. Que isso que é, Braga? Eu não estendo na cabeça, não. Que isso, você falou que teve outro que morreu. Não serve pecado cramar, não é mesmo? Tem gente que crama à toa. O cara, às vezes, não abala a crama. Ah, eu não cramo e o povo gosta de mim. Todo mundo aqui gosta de mim. O senhor é gente boa demais mesmo. Ah, eu gosto. Gosto. E quando chega, eu gosto de conversar com os outros. Que legal. Tem maneia de conversar com os outros. Eu acho que é a maneia, viu? Gosto de ficar com os outros. Que legal, gente. Pessoal, olha só. Bati um papo com o senhor Quebra Galho, aqui na Praça Central de Muzanguim. Um cara, gente fina pra caramba, um baita de um cara que é o Quebra Galho, que já quebrou o galho de todo mundo e quebrou o galho dele também. Quebrou a cabeça, quebrou o braço, quebrou perna, já quebrou tudo. Aprontando, subindo no telhado pra trabalhar e caiu lá de cima. Mas é um cara que todo mundo gosta dele aqui, amigo do povo de Muzanguim. E também de pessoas que são de fora de Muzanguim. Esse cara que recepcionou a gente aqui na praça e batemos esse papo muito legal com ele. Foi um prazer te conhecer, amigo. Eu também, viu? Que Deus abençoe. Logo nós encontramos de novo. Que Deus te domine. Nem se for um dia lá no céu. Não, a gente se encontra por aqui, né? Vamos gravar umas matérias em Muzanguim. Aí quando eu vier, você me leva pra roça pra gente gravar. É, nós damos umas voltas pras roças. Nós vai pras roças. Eu vou te contratar como guia turístico. Não, nós vamos sim. Você leva lá. Nós vamos sim, pô. Tá bom? Só chegar ali pra... Sendo aqui no Bodão. No Bodão. Fala, Bodão, cadê o senhor Roberto? Só falar pra ele, ele tem telefone. Todo mundo que tem telefone, meu. Então é isso aí. De Muzambinho para o Brasil e para o mundo, o Zé Bodão, conhecido como Quebra Galho. Valeu, meu amigo. Tchau pra vocês. Vamos dar tchau pro pessoal. Dá tchau lá, Quebra Galho.